Olá, meu nome é Alana Duarte de Oliveira, eu sou orientada do professor Diogo Luiz de Alcântara Lopes. Estarei apresentando o trabalho intitulado como uso de espirulina na nutrição de tilápias do nilo, cultivadas em dois sistemas de cultivo. A produção acuícola, ela vem tido uma grande intensificação, visando a grande demanda por proteína animal mundial. Dessa forma, a busca por tecnologias que tornem os cultivos autossustentáveis, vem sendo a maior resposta para essa grande produtividade buscada. Uma das alternativas que é utilizada é o sistema de biofloco e o uso de recirculação de água em cultivo com água clara. O sistema de biofloco, ou BFT, é um sistema superintensivo e é composto por inúmeros micro-organismos. Eles são responsáveis pela manutenção da qualidade de água e pela formação de agregados microbianos. Esses agregados microbianos, eles são um suplemento alimentar para os organismos aquáticos que são cultivados. Dessa forma, ele possibilita uma grande redução nos custos com rações. O sistema de recirculação de água, ele é um sistema de cultivo que busca manter a qualidade d'água, mas sem a presença de matéria orgânica. A manutenção da água de cultivo e o reabastecimento, ele é feito constantemente para que ocorra a manutenção através de filtros mecânicos, biológicos, físicos e químicos. Assim, ele vai manter a qualidade dessa água. Dentro da atividade acúrcola, um dos maiores custos é o alimento, é a dieta desses animais cultivados. Então, a maioria das vezes é utilizada a farinha de peixe na formulação dessas dietas. Esse ingrediente, ele cada vez mais está menos disponível. Então, é buscado novas alternativas. A espirulina, ela é uma boa opção, pois ela vai apresentar um teor de proteína elevado, além de outros nutrientes que são essenciais a esses alevinhos. Então, o objetivo desse trabalho vai ser avaliar o desempenho desses alevinhos de tilápia do nilo, que serão alimentados com a biomassa de espirulina. E, dessa forma, será avaliado o cultivo desses animais em dois sistemas, que serão o de BFT e em água claras. Ambos serão em sistema de recirculação de água. O sistema e o experimento ocorrerá e será conduzido no Laboratório de Agricultura da UDESC-Oeste, em Chapecó, o LACO, e os dois sistemas, eles serão independentes. Tanto o BFT quanto a água claras, ambos em sistemas de recirculação de água. Cada sistema será composto por 16 caixas plásticas circulares com volume de água de 70 litros, que são denominados como microcosmos. Elas vão ser interligadas e estarão em circulação contínua a um tanque matriz, que é denominada macrocosmos. No início do experimento, a gente irá distribuir 7 alevinos de titilata do nilo por unidade experimental e ocorrerá o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 por 12, que é a inclusão da biomassa de espirulina nos sistemas. Ambos os sistemas serão utilizados para avaliar a porcentagem de 0,33%, 66% e 100% da substituição da farinha de peixe pela biomassa de espirulina. Será feito 4 repetições por tratamento. A produção da biomassa de espirulina será realizada no laboratório de cultivo de biotecnologias de algas. As dietas vão ser isoproteitas e isoenergéticas. E elas vão ser fabricadas no laboratório de nutrição animal lana, que também se encontra na UBSC West Chapecão. A alimentação dos animais vai ser ofertada 3 vezes no dia, às 8, às 1 e às 6 da tarde, com os valores que serão relativos a 10% da biomassa que vai ser presente nas unidades experimentais. Para que ocorra o desenvolvimento do biofloco, 70% do volume dos tanques vai ser preenchido com água doce, que é através do sistema de abastecimento vindo da cidade da Kazan. E o restante será completado com um inócuo maduro de biofloco, que é vindo do cultivo de tilápias em BFT. A manutenção do biofloco vai ocorrer durante todo o experimento e vai ser utilizada a metodologia que foi adaptada de Mereciani e colaboradores, que é a relação de carbono-nitrogênio de 15 para 1, que será por meio da adição diária do melasso, como uma fonte complementar de carbono. Já no sistema de água clara será utilizado o filtro mecânico, que é sedimentar aos 70 litros de água, e biológico, que é com aproximadamente 1,5 kg de substrato. E ambos serão dentro do tanque matriz, que é o macrocosmo, onde vai ocorrer o retorno da água dos microcosmos. Os parâmetros que serão medidos diariamente é a temperatura, o oxigênio dissolvido e o pH. Já os macrocosmos e ambos os outros sistemas também terão medição semanal de amônia, nitrito, nitrato, fosfato e alcalinidade. E no BFT também será medido os sólidos segmentares três vezes por semana. E após verificada a normalidade através do teste de safiro-vivo e a homogeneidade de variança pelo teste de Leven, os dados serão submetidos à análise fatorial. E para a comparação entre as médias, vai ser feito o teste de Tuck e o teste de Fischer. Os resultados que são esperados nesse trabalho é que a substituição melhore os parâmetros zootécnicos dos alevinos pela alta fonte de proteína vegetal que a espirulina possui e dessa forma auxiliar na possível redução do uso de farinha de peixe, que ela é menos encontrada no mercado e que também se veja se o sistema de BFT e sua utilização ela será de alto valor no crescimento em relação ao sistema água clara. Os nossos agradecimentos à Fundação Amparo à Pesquisa e Inovação do Estudo de Santa Catarina FAPESC, que irá estar em prol da execução desse projeto e também a todos os acadêmicos e a equipe do LACO, da UDESC-OESP, que nos disponibilizará o espaço para o experimento. Obrigado pela atenção. Seria isso. Obrigado. 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 Obrigado.